O líder do PPS na Câmara dos Deputados, Rubens Bueno, em reunião com a nova bancada do partido esta semana, falou sobre as prioridades da legenda no Congresso Nacional para a nova legislatura. Olha, nós estamos trabalhando com um conjunto interessante, que são os 10 novos deputados que estão assumindo, sendo que 4 deles já tem mandato, mas sobretudo pensando, tem para a área de educação, para a área de saúde, infraestrutura, energia. É uma bancada diversificada que ajuda muito a trabalhar esse novo projeto. E com certeza atento a esse momento importante do país, a começar da economia, a questão ética e as políticas públicas. É só você olhar para a saúde, olhar para a educação, olhar para a violência. Nós temos um problema da segurança pública da maior gravidade. Então trabalhar agora com políticas públicas que devolvam tranquilidade, bem-estar e segurança à população brasileira.